Oi pessoal, tudo bem? No vídeo anterior que eu ensinei a fazer essas flores, eu tinha falado que no próximo vídeo eu ia mostrar para vocês algumas ideias que eu fiz. Então, essa rosa eu simplesmente peguei um vidro, coloquei um lacinho e um surfuzinho aqui, coloquei um pouco de musgo, aqui vocês colocam cheirinho e olha como fica lindo para colocar no cantinho da nossa casa. A mesma coisa eu fiz nesse aqui ó, que essa foi aquela rosa que a gente fez junto. Peguei um pouquinho de semente que eu encontrei por aí, algumas flores secas e olha como ficou charmoso. Dá para a gente colocar no nosso banheiro. Esse daqui também fica mais bonito ainda para pôr em banheiro, olha que linda, que é um simples vasinho com restinho de concha que eu tinha e pérolas. Coloquei um lacinho aqui, um pouco de capim dos pampas e a nossa flor que a gente fez juntos. Aqui eu tenho uma outra proposta, que eu ainda vou ensinar para vocês, que é essa rosa. Olha como ela é linda. Ela é uma flor, é uma gardenia feita de papel, papel toalha. Aqui eu coloquei um pouco de capim dos pampas, um pouco de pérola. Aqui também vocês colocam o cheirinho que vocês querem, um simples coraçãozinho e olha como ela fica charmosa. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é um vídeo rápido, só para mostrar para vocês algumas ideias. Um beijo no coração de vocês, deixa lá o seu joinha e até o próximo vídeo.